Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane e hoje estou de volta para a nossa quarta semana do PET volume 1 de Minas, do primeiro ano do ensino médio. E na nossa aula de hoje nós vamos falar e resolver os exercícios sobre interpretação e compreensão de textos. Então já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com a galera da escola e também nos visite em nossas redes sociais. Nós estamos aí sempre postando conteúdos, novidades para vocês. Vocês também ficam por dentro do nosso cronograma do PET lá no Instagram, tá bem? Outra novidade, outra coisa boa que a gente tem para falar hoje é sobre a plataforma do Escola Online, que já está prontinha, e o nosso projeto de redação. Exatamente! Vocês precisam começar a estudar redação desde já, ok? Não deixa para o terceiro ano não. Então a partir da segunda semana de abril, nós iniciaremos aqui no canal lives sobre a redação do Enem, principalmente trazendo repertório cultural e trabalhando a argumentação, tudo bem? Então não percam, ficam bem ligados, fiquem bem ligados, que vocês vão poder aprender aqui com a gente de forma gratuita e vocês podem visitar a nossa plataforma. Ela tem a opção de fazer a correção da redação de vocês, ok? E isso é bem interessante para vocês acompanharem aí o desenvolvimento das competências, de tudo que vocês estão aprendendo, não é mesmo? Então tá bom, galera? Vamos para a nossa aulinha? Bora comigo! Bora lá, Dicão! O que é interpretação e compreensão de textos? Quando a gente fala de interpretação e compreensão, nós estamos falando de habilidades, de processos diferentes envolvidos na leitura. Então primeiro eu vou começar pelo que vem antes, que é a compreensão. O que seria então a compreensão? É a mesma coisa, tá? De você captar o sentido do texto lido, ok? Então é você saber do que se trata o texto, o que o autor pretendeu passar. E aí tem uma coisa que é bem interessante para a gente testar quando a gente compreende realmente um texto, que é resumi-lo. Então se você consegue resumir um texto em duas, três frases, então quer dizer que você compreendeu exatamente o sentido daquele texto. Tudo aquilo que o autor visou, objetivou passar, compartilhar por meio do texto, ok? Outro detalhezinho que a gente pode pensar aqui sobre a compreensão é que para compreender um texto é necessário que sejam assimiladas, tá? As principais palavras e ideias do conteúdo, do texto. E aí também é interessante que o leitor consiga coletar dados e informações concretas. O que isso quer dizer? Se eu estou falando de dados e informações concretas, são aqueles que estão no texto. Se eu estou falando de assimilar as principais palavras e as ideias presentes no texto, então gente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer para a gente que a compreensão, ela se trata, tá? Ela vai estar centrada no conteúdo do texto. Então você vai compreender o sentido do texto, aquilo que o autor visou dizer, visou transferir, visou comunicar, ok? Então é única e exclusivamente o sentido do texto, o que está ali no texto, ok? A interpretação seria o passo seguinte, vamos lá ver como que funciona a interpretação? Então a interpretação, ela vai tratar daquilo que nós podemos concluir sobre o texto, né? Só que essa conclusão, ela exige que se estabeleça conexões entre o que está escrito e a realidade. Ou seja, interpretar vai muito além do compreender. Para interpretar precisa, né? Antes do processo anterior, é a compreensão, ok? Mas a interpretação vai além, ela vai mobilizar os nossos conhecimentos de mundo, os nossos conhecimentos acerca daquele assunto, né? E a gente vai tentar fazer uma comparação, fazer uma relação, fazer uma ligação com a realidade, com algum aspecto da realidade. Então vamos lá, como que a gente pode saber, né? Como que a gente pode interpretar um texto? O que está envolvido nessa interpretação? Trouxe duas coisas bem interessantes para vocês. Que é o conhecimento prévio, que eu acabei de falar, ou conhecimento enciclopédico, conhecimento de mundo, que vai reunir todo o conhecimento que você tem acerca daquele assunto, acerca daquele conceito abordado no texto. E também o senso crítico, né? Por que o senso crítico? Porque a interpretação sempre depende das considerações feitas por quem está lendo o texto. Então a sua interpretação, ela está baseada no seu senso crítico, na forma como você lê aquele texto, captando o conteúdo, e analisando, e fazendo processos, né? Como de interpretação que vai envolver o seu senso crítico e os conhecimentos prévios. É basicamente, a interpretação, é como você vai se posicionar diante do texto. Então eu tenho aquele conteúdo, eu compreendo o que o autor disse, mas eu vou relacionar com a realidade. E aí quando eu interpreto, eu vou encontrar ali, né? os meus pontos de vista, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, né? Que pode, que vem, né? Que surge a partir daquele texto. Ok? Então, como eu falei com vocês, a compreensão e a interpretação são processos que vão depender aí um do outro. A interpretação depender da compreensão. Então, apenas com uma boa compreensão, é que se tem condição de interpretar os sentidos do texto que não estão escritos literalmente. Então são sentidos do texto que estão além, para além do texto. Ok? Vamos dizer aquilo que está implícito ou aquilo que a gente pode tirar mais conclusões. Ok? Do que somente o que está ali no texto. Tranquilo? Então, vamos às nossas atividades. Atividade de número 1. Outra coisa que a gente deve contar aqui sobre a interpretação é que como ela envolve esse senso crítico, ajuda a gente, né? No nosso dia a dia a pensar mais sobre a nossa realidade, sobre a nossa sociedade, sobre a política, sobre tudo o que está acontecendo. Tranquilão? Então vamos aqui ao texto. Leia o texto seguinte. Muitas mulheres foram enclausuradas, desprezadas, vigiadas, espancadas, perseguidas. Em contrapartida, várias reagiram às violências que sofriam. Parte da população feminina livre esteve sob o poder dos homens. Outra parte rompeu uniões indesejáveis e tornou-se senhora do próprio destino. As práticas consideradas mágicas foram uma das maneiras pelas quais as mulheres enfrentaram as contrariedades do cotidiano. Chegaram até mesmo a causar temor entre os homens. Acreditava-se que as feiticeiras tinham o poder de cura ou poder sobre o amor e a fertilidade masculina e feminina através das poções mágicas. Então é um texto aqui adaptado, né? História das cavernas ao terceiro milênio. Bom, galera, esse fala da situação das mulheres, né? Em tempos passados, de clausura, de submissão, né? De limitação total ou quase total de direitos. E traz um pouco, né? Falando aí sobre as práticas mágicas, sobre essas mulheres que manuseavam aí algumas coisas como cura, poções do amor, poder sobre o amor, fertilidade. Elas eram aí temidas, né? Por causa dessas porções mágicas. E isso remete, né? Já trazendo uma interpretação pra vocês, né? Isso nos traz a lembrança sobre as bruxas, né? As bruxas, elas eram mulheres que em sua maioria eram rebeldes ou não se encaixavam nos padrões da época ou eram mulheres, né? Que cultuavam religiões, né? Pagãs, que cultuavam deuses pagãos ou eram mulheres que manuseavam aí ervas e outras coisas mais que eram consideradas aí bruxas, né? E em grande maioria também eram mulheres, como eu falei, né? Mulheres que não se encaixavam no padrão, mulheres que eram subversivas. E aí traz esse medo, mas também trazia, né? Uma penalidade, uma perseguição muito grande como as mulheres que eram as bruxas, né? Que eram presas ou queimadas na fogueira. Ok? Uma informaçãozinha a mais aí pra vocês. Mas aqui esse texto está falando diretamente que essas práticas ditas mágicas eram aí, funcionavam como uma forma de libertação dessas mulheres ou elas também, né? Tentavam ser livres aí rompendo com as uniões indesejáveis, né? Com o matrimônio ou tendo aí, tentando ter uma certa independência, né? Como sendo senhora do seu destino. Ok? Então vamos aqui à questão de número 1. Identifique o modo como as mulheres eram tratadas na sociedade brasileira colonial e imperial. Ok? Então aqui a gente vai somente identificar. Exercício de compreensão. Vamos voltar aqui no texto. Muitas mulheres foram, o que a gente pode dizer aqui, ó? Enclausuradas, desprezadas, vigiadas, espancadas, perseguidas, né? Em contrapartida, várias reagiram às violências que sofriam. Então aqui nós temos a resposta. Olha, coloquei assim. O texto afirma que na sociedade brasileira colonial e imperial, as mulheres eram enclausuradas, desprezadas, vigiadas, espancadas e perseguidas. Se vocês quiserem escrever além disso, fazendo uma interpretação, tudo bem. Só que fiquem atentos que aqui está pedindo pra gente fazer o quê? identificar. Ok? Então fiquem atentos a essas palavras de comando. Tá bom? Vamos à nossa questão de número 2. O que fez com que as mulheres dessa época enfrentassem contrariedades diárias? Bom, como nós vimos, né? Existe aí essas contrariedades que são ficarem, né? Serem enclausuradas, desprezadas, vigiadas, espancadas e perseguidas. Mas o texto não traz claramente pra gente o porquê, né? O porquê elas enfrentavam aí essas contrariedades diárias. O que fez com que essas mulheres enfrentassem essas contrariedades? Então aqui já é um exercício que a gente faz uma interpretação. Tranquilo? Coloquei aqui a respostinha pra gente compartilhar, tá? Pra compartilhar aqui com vocês. Então, a concepção que as mulheres eram inferiores aos homens culminou em contrariedades que se resumem à submissão, à ausência de liberdade e exposição a vários tipos de violência, né? Como nós falamos aqui. Elas eram presas, desprezadas, vigiadas, espancadas, perseguidas. Então, são tipos de violência e a gente tá falando de violência física, violência psicológica, violência patrimonial e tantas outras. Tranquilo? Então, olha só, o que vocês precisam fazer aqui nesse exercício é compreender o que gerou essas contrariedades diárias. E o que gerou essas contrariedades, né? É basicamente essa ideia, né? Que a mulher, que as mulheres eram inferiores aos homens, né? Que os homens eles poderiam muito mais do que as mulheres. Em contrapartida, as mulheres, né? Deveriam viver num regime de submissão. Tranquilos? Então, é basicamente essa a resposta. Se vocês têm outras respostas, deixem aqui nos comentários pra mim, tá bom? Vamos aqui a atividade de número 3. Você sabe o que é machismo? Consulte a internet, procure em um dicionário ou pergunte alguém sobre isso e depois escreva o que encontrou em sua pesquisa nas linhas seguintes. Então, aqui primeiro vocês vão precisar responder o que é o machismo, né? O que é o machismo? E aí, vocês têm duas opções, né? consultar a internet, essa aqui é a primeira, procurar em um dicionário ou perguntar a alguém sobre o assunto. E só depois você vai escrever, ok? Só depois você vai escrever aí a sua resposta. Então, olha só, vocês têm três opções, consultar a internet, procurar no dicionário e perguntar alguém sobre isso. Então, eu trouxe aqui a minha resposta para vocês, consultei no dicionário e trouxe elementos a mais, informações a mais, com base em pesquisas, ok? e com base naquilo que eu já sei acerca do machismo. Se você sabe, tente colocar com as suas palavras. Isso é importante. Se você não sabe, pesquise e, mais uma vez, tente escrever com as suas palavras, ok? Você pode dizer segundo site tal, segundo dicionário tal, machismo é isso e isso e isso. Tranquilo? Mas tente elaborar o seu texto com as suas palavras. Vamos lá minha resposta. De acordo com o dicionário Pribéran da língua portuguesa, machismo é o comportamento ou linha de pensamento segundo a qual o homem domina socialmente a mulher e lhe nega os mesmos direitos e prerrogativas. Em outros termos é o preconceito e a cultura que se opõe a igualdade de direitos entre os gêneros favorecendo o gênero masculino em detrimento ao feminino inferiorizando oprimindo e excluindo a mulher nas esferas pública e privada. Ok? Então aqui eu trouxe para vocês primeiro a definição do dicionário Pribéran tá bom? E aqui eu trouxe algumas informações adicionais que traz né? Que eu coloco aqui como preconceito e também como uma cultura né? Por que eu digo que é uma cultura? Não sou só eu que digo tá gente? Vários teóricos vários estudiosos tratam da cultura machista porque nós vivemos né? Numa sociedade que ela é patriarcal então tudo é estruturado na nossa sociedade com base no poder do homem né? Então quando a gente fala de uma cultura ela vem justamente dessa estrutura patriarcal que aos poucos tem sido destruída ainda bem aos poucos nós mulheres temos conquistado com esforço né? espaços na sociedade espaços de poder né? Espaços onde nós podemos falar né? E falar abertamente sobre o machismo sobre as violências diárias que nós sofremos e sobre como nós temos as mesmas competências que os homens para chegar nos lugares que nós desejamos ok? Então quando a gente fala sobre cultura né? A cultura machista é porque é algo que é perpetuado ao longo dos séculos são ideias são comportamentos que vão sendo passados e que a gente espera aí que sejam logo né? quebrados aí infelizmente a gente acaba reproduzindo esses comportamentos essas falas essas atitudes porque nós vivemos nessa cultura nós somos infelizmente educados nessa cultura ok? Então é isso que quer dizer essa cultura aqui que vai fomentar também todo o preconceito e todo esse sistema aí tranquilos? Então vamos lá continuando se tiverem dúvidas deixem aqui nos comentários ok? Atividade número 4 descreva algumas atitudes que podemos ter para diminuir as práticas machistas na sociedade valorizar mais as mulheres um exercício muito interessante para vocês aqui é vocês perguntarem para as mulheres que vivem aí no entorno de vocês se você é mulher pare para pensar quais as atitudes que você gostaria que as pessoas tivessem incluindo você também tivesse né para diminuir as práticas machistas na sociedade uma uma forma que você pode valorizar suas companheiras meninos uma forma que vocês podem valorizar as suas companheiras também a sua mãe a sua irmã sua prima sua avó todas as mulheres que estão no seu entorno estão na sua convivência então faça uma certa pesquisa pergunte a essas mulheres e vocês podem reunir aqui as respostas ok? então mas aí vocês também podem fazer pesquisas na internet fica a escolha de vocês mas é bem interessante a gente fazer esse exercício de escuta ok? e esse exercício mesmo de escuta já entra aqui em uma prática né para diminuir aí o machismo ok? trouxe aqui a minha resposta para vocês mas antes dela eu trouxe alguns dados que são alarmantes sobre as consequências do machismo na nossa sociedade às vezes a gente pensa que o machismo ele é só aquela coisa de falar né no nível linguístico ou algumas atitudes que não são tão né pesadas não é gente não é o machismo ele fere o machismo ele inferioriza ele faz com que a gente questione as nossas capacidades muitas vezes questione até a nossa sanidade só que existem consequências muito maiores do que isso né então aqui eu trouxe para vocês dados né da violência contra a mulher no nosso país entre 2019 e 2020 vamos lá em 2020 foi um feminicídio a cada nove horas entre março e agosto com uma média de três mortes por dia ok a cada dois minutos uma mulher é agredida no Brasil então enquanto nós estamos aqui nessa aula quantas mulheres não foram agredidas né quantas mulheres foram agredidas em 2019 o Brasil registrou um estupro a cada oito minutos são dados alarmantes que nos entristecem que nos deixam assim desesperadas mesmo e que eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia que o machismo ele não vai se restringir apenas a falas né apenas algumas atitudes que a gente pode pensar que são inofensivas o machismo ele tem consequências que são muito duras né que são muito perigosas como os dados acima então vamos né eu convido vocês a compartilharem aí esses dados para vocês terem ideia que o machismo ele não não é uma coisa inofensiva as suas consequências os seus desdobramentos são pesados são perigosos e são criminosos né porque matar estuprar né agredir uma pessoa né uma mulher é crime né e a gente tem a lei maria da penha aí para amparar as mulheres nesses casos né mas infelizmente nós temos visto que ela ainda não consegue né combater de forma efetiva a ideia é muito boa mas na hora de colocar em prática né essa lei que é tão importante para nós mulheres né fica um pouco complicado então vamos aqui a nossa resposta com o intuito de diminuir as práticas machistas na sociedade lembra lá da pergunta ó diminuir como a maneira como podemos diminuir as práticas machistas na sociedade valorizar as mulheres ok então com o intuito de diminuir as práticas machistas na sociedade valorizar mais as mulheres é possível incorporar atitudes básicas em nosso dia a dia como dividir as tarefas domésticas respeitar as mulheres a liberdade da mulher de se vestir né e de se portar como quiser compreender que elas podem exercer qualquer atividade profissional ou seja nós temos competência nós temos as mesmas capacidades ouvir e buscar compreender as experiências e dificuldades vivenciadas pelas mulheres ao contrário né ao oposto né no oposto de ensiná-las como forma de conscientização e não silenciamento das mesmas então mais uma vez como eu disse a vocês fazer esse exercício da escuta né aprender tentar compreender a nossa realidade a viver as nossas vivências né estou falando enquanto mulher tá galera as nossas vivências e aí sim poder compartilhar com outras pessoas que não tem esse conhecimento que não sabe o quanto o machismo pode ser nocivo e é nocivo para nós não somente para nós mulheres mas para nós todos né enquanto sociedade porque o machismo também atinge os homens né atinge a todas nós mulheres e também a todos enquanto sociedade então vamos desenvolvendo aí essa consciência sobre o que é o machismo como ele é nocivo para nós mulheres e para todos nós enquanto sociedade ok então galera essa foi a nossa quarta aula quarta semana e parabéns a nós que terminamos o volume um espero vocês no volume dois deixem aqui né os comentários as sugestões de vocês muito obrigado por estarem até agora comigo aqui com a professora e claro gente se cuidem cuidem dos seus ok fique em casa fique com a gente aqui do escola online tá bom um beijão e até a próxima tchau tchau tchau